Boa noite, meu amigo, este será o seu primeiro visito a esta história histórica. Vejam só, eu ganhei o meu programa! E aqui no meu programa, De Frente com a Palora, vou colocar de frente comigo personagens de games em que games serão testados, se tem coragem de responder as minhas perguntas. E na Estrela de Frente com a Palora, estará aqui. Ela, personagem principal do Formidat de Silvio no Queijo, acusada de sumir com criancinhas. Get over here! E sorvete quebrou? Nada! A mesma que enganou você no jogo, e que todo mundo desconfia que tem uma quedinha pelo Ennard. No tempo, dia 8, terça-feira, a estreia do meu programa, De Frente com a Palora. Eu espero vocês aqui no meu programa, que estreia no dia 8, terça-feira. Vamos colocar a Baby de frente comigo para ela responder todas as nossas perguntas. Será que ela vai ser sincera? Então, dia 8, terça-feira. E eu espero vocês aqui no canal PowerPoint. Doe vídeo tem um vídeo e comecei lá no meu programa, mas olá vocês o vídeo tentei amigo! Legenda por Sônia Ruberti